Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um pro nosso canal Dessa vez eu vou fazer uma parada diferente com vocês Primeiramente eu quero fazer o meu Melhoria Duplo 86+, por quê? Porque eu tenho muita carta repetida e fazendo aqui então esse desafio Eu vou conseguir abrir espaço pra abrir ali um pacote Então a gente já tem um Duplo 86+, pra abrir E depois disso, cara, eu vou fazer o meu Melhoria Foot Champions 86+. Então espero que vocês gostem desse vídeo, caso vocês queiram mais vídeos como esse Não esquece de deixar o seu like, tem uns packs horrorosos aqui também que a gente vai queimar e mandar pra Jesus Então vamos queimar aqui esses dois Enquanto isso, você vai conferir se você tá inscrito aqui no canal, mano Porque muita gente pensa que tá inscrito, mas não tá Então se inscreve aí pra gente alcançar cada vez novos horizontes aqui dentro do canal, cara Primeiro pack já não é nada Já vamos dar aquela escapada brabo ali o primeiro Que beleza, é um Mei Lalit Não presta E o segundo vamos abrir também, né Porque tem que fazer uma oferenda bem feitinha pra EA Pra ela olhar direitinho e falar assim, ó Naquele Duplo 86+, ali eu vou mandar um cara put birthday Vou mandar um cara put birthday E esse menino vai ficar felizace, cara Outro Mei, Cruz, Cruz, credo Então beleza, já temos aqui o nosso pack Eu não quero que seja repetido de forma alguma Porque eu já tenho muito cara repetido E se por acaso vier repetido eu não tenho nenhum DME que eu quero fazer O Arnold eu não quero abrir com ele Porque ele é muito ruim e ele só dá azar Então não compensa Então vamos no Ralandão, Ralandoso Brilhou uma vez Brilhou duas vezes Brilhou três vezes Na quarta vez você vai deixar o seu like E comentar aqui embaixo quem você tirou no seu Duplo 86+, cara Vamos ver É o local de garantido É do evento É do evento Francês, espanhol Inaco Williams, não MC Thiago 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 Vou dançar igual ele Thiago Quanto que custa esse cidadão, velho? Será que ele entra no lugar do meu Bruno Fernandes 89? Eis a questão Será que ele entra? Esse Thiago custa 548 mil coins, velho 548 mil coins Topasmo Topasmo Caraca, mano Vamos dar uma olhada nesse Thiago aqui O Thiago é 5-5 Tem tudo pra ser bom Atributes dele aqui, mano A aceleração dele é boa O pique dele é horroroso Finalização dele Mais ou menos É tipo uma falsa finalização, né? Posicionamento no ataque legal Finalização 80 Eu for chute, chute de longe até ok Parte de passe legal Agilidade boa A defesa dele muito boa A interceptação dele é um veneno, hein? É um jogador agradável, mano Olha só Tem propícia a lesões Aí é ruim, hein? Tem firula E chute de trivela Ele é um jogador Que ele é média-média Esse média-média Pode prejudicar um pouco O desempenho do jogador Dentro de campo Porque é legal Que um segundo volante Seja alta-alta E ele é média-média Mas deve ser bom, né, mano? Tem que testar pra ver se é bom Vou mostrar como ficaria ele lá no time Ó, o meu time atualmente Tá desse jeito Então realmente não tem como Tirar o Bruno Fernandes Pra colocar Aquele cidadão ali Porque eu tenho o João Félix E tenho o Bruno Fernandes Então não dá pra usar ele aqui, né, cara? Infelizmente não dá pra gente usar ele aqui É daquela forma Porque ele simplesmente não vai interusar, né? Você vai colocar ele aqui, ó Vai PTK tudo Aí pra eu usar ele Eu teria que trocar aqui O Cristiano Ronaldo Colocar um Icon aqui talvez, né? Talvez um Icon aqui caberia bem Talvez um Eusebio E aí link aqui com o João Félix E link a normal aqui com o Thiago Aí talvez dê pra usar Até que dá pra usar, né? Mas aí não fica lá a melhor coisa do universo Que é todo mundo com oi Tem que testar ele depois E ver se é bom Aí talvez eu faça um reviewzinho dele pra vocês Mas de antemão Não deve entrar não, mano Sei lá Enfim Vamos agora pro que interessa Melhoria Player Pick E aí eu vou colocar essas paradas aqui na tela Aqui, ó Inclusive tá tudo aleatório Pra gente abrir E procurar quem é o jogador Pra ajudar a posicionar aqui nossas cartas Pra gente não ver quem é o nosso Player Pick Eu fiz um Player Pick 81+, aqui, ó E sem enrolar esse eu já vou abrir ele, cara Tomara que venha alguma coisa de agradável Venha o Mandandá Vamos aproveitar aqui E colocar as cartas aqui em cima Pronto, já posicionei as cartas ali Vou pegar esse Mandandá Horroros aqui E vou fazer o Player Pick agora Ó, rapaziada A galera me pergunta muito Vale a pena ainda fazer esse Melhoria Foot Champions? Vale a pena você mandar esses jogadores que não servem pra nada Tipo Pra que eu vou usar um cara 82? Esse aqui é um jogador 82 Pra que eu vou usar um cara 81, tá ligado? Então esses caras Player Pick de baixo overall Vale a pena mandar Porque não serve de nada O que eu recomendaria é que você jogasse Até você ter ali no máximo caras 83 Aí 85, 86 Pra mim já não compensa mandar nesse DME Por quê? Porque você usa de forragem, né rapaziada? Então já vou mandar aqui A gente já vai finalizar o nosso Player Pick Eu vou colocar aquelas cartinhas ali na frente E aí quando eu fizer isso A gente vai abrir E vai olhar ali É... Tentando ver como se fosse uma mini caçada de Player Pick, tá? Então tá aí já na tela Eu já vou colocar aqui as cartas dos Iconos Tá lá já É... Eu poderia muito bem colocar a Foot Champions, né? Mas dá muito trabalho mexendo isso aqui no OBS Então vamos lá Desejo nos sortes Já tivemos a nossa mitada de hoje Melhori o Foot Champions 86+, Pode ser um Papai Cristiano Ronaldo Pronto Então vamos ver aqui Arrastando o primeiro Quem é? Olha lá que beleza Vamos ver se vai dar certo essa parada, ó Tô arrastando aqui meio de lado Pra gente ver É um 8 Parece que é 87 Já deu uma dor no coração Porque o 87 eu não tô lembrado de ninguém que presta Pra ser bem sincero pra vocês Vamos ver aqui os stats debaixo da carta 80, 83, 88 de finalização, ó 88 de finalização tem tudo pra ser bom, né, véi? Na moral Tem tudo pra ser legal, ó 36 de defesa deve ser um atacante Vamos confirmar aqui se é realmente um atacante, ó 87 Olha lá, eu não lembro de quem é, mano Na moral, não lembro Não lembro, não lembro Vamos ver aqui um pedacinho da cabecinha dele Vê se a gente adivinha quem é Tô com medo de arrastar aqui Arrastar demais Rapaz, pelo topetinho ali, ó Eu acho que é o Morata Pela cabecinha ali Pelo cabelo eu acho que é o Morata Eu vou tirar, mano Vou tirar da frente Olha lá Morata Ruim? Não Bom? Não Não é bom e nem ruim, né, mano? Tipo, não vai servir de nada Não vai servir de nada esse aqui Não vai servir de nada, tá ligado? Não acrescenta em nada Beleza, vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos dar uma abaixadinha aqui de leve Vamos tentar ver aqui primeiro Que é aqui embaixo 74 E uai 74 físico 80 89 de físico 74 passe Deve ser um volante Deve ser um volante muito bom Tô me animando agora Tô me animando agora Vamos tentar ver aqui Ah, mas é 86, velho 86 deve ser aqui as Cup Maners da vida lá, mano Na moral Vamos tentar ver aqui A metadinha da carta Ah, é atacante É o Ajork, velho Olha lá Olha lá, mano Me enganou Me enganou Me enganou o Ajork Que tristeza, hein Só o último aqui pode salvar, mano Só o último Mas de todo jeito A gente já tem pelo menos um cara 87 forragem Então a gente trocou um monte 81, 82 E um 83 e um 84 Por pelo menos um cara 87 até então Vamos ver o último, rapaziada Vamos ver o último, ó Uai, 90 90 A gente já tem pelo menos um cara 90 Não sei se vai prestar Isso eu não sei Mas já tem pelo menos um cara 90 Vamos dar uma olhada Ah, eu já possuo Olha aqui A EA já entregou Eu já possuo Então eu já sei quem é Ou não Se é player pick é 90 Eu acho que é ok Eu vou tirar já de cara É ok, hein Valeu a pena? Pra gameplay, não Pra gameplay não valeu a pena, não Mas com forragem Vale a pena, mano Eu vou pegar o Kane Que é de maior overall E vou esperar pra mandar ele um DME Já é um cara 90 Que serve pra alguma coisa Aqueles caras que eu tinha lá no clube Já ajudariam em algo De forma alguma E esses aqui já vão ajudar, né Então eu vou pegar o Kane mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até que foi bom, né Tiramos um Thiago e um Kane Aquele abraço Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Confere se você tá inscrito E se não for Se inscreve e ativa o sininho Tamo junto, aquele abraço É nóis E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho